A CIDADE NO BRASIL Eu estava deitada vendo televisão, era um domingo. A minha mãe chega e fala assim, ah, Michelle, o Anderson está aqui, disse que seu tio foi levado pela polícia. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de separar polícia e bandido. A justiça mesmo não está nem aí para isso. Porque meu pai era muito querido, né? Meu pai e crianças, nunca se vai ver com droga, nunca se vai ver com coisa errada. Só tem um jeito de a gente encontrar Amarildo se um desses policiais resolver dizer o que aconteceu. E onde está Amarildo? Você tem que ir lá na Rocinha e procurar os marginais da Rocinha e perguntar para eles. O negro está de lado, ele tinha que morrer. Sim. Está errado e vamos consertá-lo. Pelo fim da instituição Polícia Militar, não é? 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 Justiça. Justiça! Por um momento, o Brasil estava unido. Justiça! 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 E a justiça vai ser feita.